Chelsea e PSG é um oferecimento de Heineken, patrocinadora da Liga dos Campeões da Europa. Chelsea e PSG era o tipo de jogo que se anunciava histórico antes mesmo de começar, mas não tão maluco como foi. Nem com tantas reviravoltas e candidatos a herói, por exemplo, Ibrahimovic. Quase virou vilão logo aos 30 do primeiro tempo. Estava cheio de disposição desde o aquecimento, acabou sendo expulso por exagerar nessa entrada em Oscar. O Ibra deixou o time que precisava marcar gols com 10 em campo. Complicou, né? Para piorar, Diego Costa começou calmo, focado, tranquilizando até o Davi Luiz, aclamado pela torcida. Aí foi perdendo a disputa para a dupla brasileira do PSG e perdendo a cabeça também. Saiu de campo sem marcar, mas vai ficar tudo bem com ele. Acho que perder nunca é bom, diferente do resultado ou não. Acho que sair fora da Champions, isso que dói um pouquinho mais. Mas é futebol, acho que a gente se ganha e se perde. Tem que encarar e dar os parabéns a eles que fizeram um grande jogo também. Voltemos para os personagens então. Cavani ia fazer um golaço com um a menos em campo, estampar tudo que é capa de jornal, mas parou na trave. Não foi dessa vez para o Uruguai. Zagueirão Queiro do Chelsea, marcou um gol faltando 10 minutos para o fim, abriu o placar e ia colocando o Chelsea nas quartas. O jogo já tinha o nome dele, mas a alegria durou pouco, porque aí surgiu o primeiro dos dois grandes verdadeiros personagens da noite. Davi Luiz, esse é um gigante, viu? Desde a expulsão do Ibra no primeiro tempo, pegou a bola, avisou todo mundo que o time ia ganhar ainda. Levantou a galera, ganhou o duelo com o Diego Costa e ainda marcou de empate que levou a partida para a prorrogação. Disse antes que não ia comemorar contra o ex-time, mas não segurou. Para segurar eu peço desculpa, eu fui muito feliz no clube, sempre me respeitaram do primeiro dia até o último. Eu falei isso e infelizmente na hora eu não consegui conter a minha emoção, foi fazer um gol no finalzinho, empatar o jogo, levar para a prorrogação, então eu não consegui controlar. Mas a história desse jogo não é de um herói só, e sim de uma dupla dinâmica, que precisa se completar de vez em quando. Quando o Thiago Silva fez esse pênalti, colocando a mão na bola, o Davi nem reclamou, foi direto conversar com o Sirigo, goleiro, e botar confiança. Não adiantou. Azar, que pouco deu o ar da graça na partida, fez no pênalti e a tristeza bateu. Parecia que a história da dupla brasileira teria um final triste. É, mas no futebol e principalmente na Champions, nem tudo é o que parece. O PSG com um a menos, fora de casa e só cinco minutos no relógio, foi lá e fez o que parecia impossível, duas vezes. Pois é, olha como é o mundo da bola. Mesmo o Thiago Silva do pênalti foi lá, tentou de cabeça, viu o Courtois também querer roubar a cena, mas teve outra chance na jogada seguinte e fez o gol histórico da classificação. Ele falou que essa noite ele tinha sonhado que eu ia fazer o gol. Não que ele iria fazer, mas que eu tinha feito o gol. E ele não me contou, como se eu não me engano, o jogo contra a Colômbia na Copa do Mundo. Mas sonhando que naquela ocasião ele me falou, Thiago, vai para o segundo palco e você vai fazer o gol. Eu acho que esse moleque não é jogador de futebol não, ele tem uma outra situação. Mais uma vez vimos as lágrimas do capitão e a alegria entre esses dois parceiros de longa data. O jogo acabou que teve dois heróis, mas no final é como se eles fossem um só, né? Jogar com jogador de qualidade é muito mais fácil. A gente já tinha um entrosamento legal de seleção e aqui a gente ainda está se entrosando ainda mais. Às vezes eu erro um pouquinho, ele vai com o certo, às vezes ele erra, eu vou com o certo, sabe? Então a gente está se dando muito bem. Feliz pelo Thiago, meu grande amigo, grande companheiro. Zagueiros quando fazem pênalti ou fazem alguma coisa fica sempre mal, mas o Thiago experiente, manteve a mesma cabeça. Estou muito feliz quando eu olhava para cada jogador no time, todo mundo acreditando até o final, todo mundo buscando. O pessoal está maluco com o Davi e o Thiago. Esse aí interromper na entrevista é só o presidente do PSG para dizer que a dupla não é só a mais cara, mas também a melhor do mundo. Nesse ritmo, os brasileiros ainda vão colocar muito francês para sambar de alegria. Chelsea e PSG é um oferecimento de Heineken, patrocinadora da Liga dos Campeões da Europa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.